Na reunião da Câmara de Mariana, desta segunda-feira, os vereadores discutiram sobre trânsito e mineração. O vereador Juliano Duarte, por exemplo, requereu informações das empresas mineradoras que operam no município sobre o número de veículos que possuem emplacamento em Mariana. Nós temos observado que os veículos emplacados pela Vale, não só Vale, mas Samarco e terceirizadas, não são emplacados na cidade de Mariana. Isso gera um prejuízo muito grande para a nossa cidade, porque 50% do IPVA fica no município de origem. Então Mariana perde uma arrecadação muito grande em virtude desses emplacamentos ocorrerem em outras cidades, inclusive alguns em outro estado. Ainda falando sobre a Vale, o vereador Cristiano comentou sobre a demissão de 70 funcionários do projeto Trem da Vale em Mariana e Ouro Preto. Com isso, ele teme pela continuação do Parque de Diversões da Vale, uma das poucas opções de lazer da cidade para as crianças. Eles foram informados de que os monitores desse parque foram desligados, então que o parque iria ser fechado. Então eles procuraram os vereadores, relatando isso, e outros programas que o Trem da Vale mantinha no município, ou mantém, como a questão da biblioteca, das oficinas, também haveria uma redução ou encerramento. Apenas o trem turístico aqui seria mantido. Então a gente discutiu isso aqui hoje, aí a gente deliberou aqui de que faremos um requerimento assinado por todos os vereadores, solicitando a presença de um representante da empresa e a presença de um representante do sindicato. Eles pretendem se reunir com representantes da Vale para que o parquinho não seja afetado. A gente foi informado pela própria empresa de que a produção não está caindo, a produção está aumentando. A cada ano eles estão batendo recordes de produção, inclusive, segundo o sindicato Metabase, o lucro que é repassado aos acionistas da Vale, por exemplo, a cada ano tem aumentado. Então o lucro está aumentando e a produção também. Então isso não pode ser usado como justificativa a queda do preço para tirar direito dos trabalhadores da empresa e para reduzir os investimentos sociais no município.